No vídeo de hoje, galera, eu fiz 10 trollagens com os meus amigos Cês vão entender, indo até o final do vídeo, só mais um spoilerzinho Eu tenho 250 mil de vida nessa rodada, tá ligado? Então se você deixar o like em 3 segundos e comentar One Piece Você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então o desafio do like tá valendo em 3 e 2 E agora com o Chiquinho Gostou? Gostou? Gostou desse aqui, o Chiquinho? Gostou? Deixa o like Conseguiram, galera? Então agora bora pro vídeo que tá muito legal e muito que é treino Divertido Ah não, Charão, não Sejam bem-vindos, galera, a mais um vídeo E hoje a gente vai fazer fusões de frutas nos baús Então já clica aqui embaixo no botão de gostei Pra gente chegar em Futsflex, Chiquinho Vamos chegar em 4 mil likes, Chiquinho Então já clica aqui embaixo no botão de gostei, beleza? Quem quer ser o primeiro, galera? Porque aqui tá a quantidade de baús E aqui tá o tipo de baú, beleza? Vai chegar Então vai, Chiquinho, vamos lá Quantos baús você vai ter? Vai Eu abri treeeem Tudo isso? Ah, peguei o azar do Traor pra esses numerozinhos aí E prata Nossa, é muito prata, né? É pra mim, é É pra mim, ó Vem pra pelo coisa boa, Chiquinho, vai Ó, pega o baís Nossa, porta, mano É a portal Diamante, da hora Ela é boa Da hora, nossa, eu combinar isso aqui, hein E a última, hein? E a noçano A montada em você? Não, sem dinossauro de diamante Não se preocupe, vira a forma híbrida Sem dinossauro de diamante Eu vou juntar essas duas Eu não vou de porta, mano Porta horrível, mano, nem é zoeira Você vai juntar uma para-messia que é mal roubada com o nosso ranker mal resistente? É, duas resistências, nossa, ele tá com Iron Defense, mano. Não pode, tá? Que aí eu vou, entendeu? É você. É você, é. Tá, eu vou abrir nove baluzinhos. Nossa, sorte. É nome de madeira, mano. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Legalzinho, viu? Divertidinho, mano. Quer ver que vai vir uma gomo, mano, nesse baú? Tá, preparado, amigos? Preparado, vai. Primeiro. Nossa, eu achei que era bom. Nossa, que susto! Eu também. Eu achei que era bom. É a do sabão, do Cebois? É a do sabão, mano. Ela é mó ruim, tio, mano. Não é, não? É a que atordou? É. Ela é mó boa, mano. Tá, vai. Próximo. Pata? Não, não é possível. Não é possível. Pata, mano. Pata, mó paia, mano. Tá reclamando do... Eu não sei jogar de pata. 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 Próximo. Anoronoro, mano. Meu Deus, eu vou chorar. Ah, não, não. Anoronoro, mano. Próximo. Anoropata, não. Bane, bane, mano. Próximo. Tá triste. Nossa, cubifu, mano. Aí, ó. Você tá tirada, galera. Pro... To achar... Não, é sé... Não, sai fora. Feio pro cê, feio pro cê. Você tá até com o cheiro. Tá até com o chapéu. É. Já tá até fazendo cosplay aí. Próximo. De novo. De novo. Pata e gol, e gol E xerá, acabou E a última? Ah, sabe, sabe Trevor Tá ligado, né? Trevor, ele reclama tanto que ele conseguiu reclamar Que veio uma pata no baú de madeira É porque a gente já tem pata todo dia, né? Ele é um cachorro É? Cachorro? É a patinha Vai, Trevor, sua vez Vou sortear pelo baú primeiro Vai lá, então Obrigação, obrigação Três, é Menos mal, e tá aqui, ó Tá aqui, ó, de outra, viu, mano Obrigação, mano, na moral, obrigação Obrigação com isso Obrigação, mano Obrigação, velho, nossa Obrigação com isso Obrigação, obrigação, obrigação Com isso Ó o melzinho Com isso aqui é obrigação? Claro, mano É uma gasugaço Você pode tirar o ar, né? Com isso aqui é obrigação? Ele tá reclamando Ele tá reclamando Todo mundo reclama O senhor pata, né? O único que não reclama O senhor patinhas, né? Ele tá reclamando Ele tá reclamando Então tá, gente Agora a gente vai fazer a fusão das frutas E a gente vai pro primeiro PVP Tá bom, amiguinho? Tá bom Olha só meu arzinho Ele voa dois Mas o que os meus amigos não sabem, galera É que eu tô trolando eles Tá ligado? A gente tá preparando a rodada Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou vir aqui Vou comer a níquel Níquel Vou colocar a goi-goi, né? Pra disfarçar Vocês já viram que eu peguei no game mode A níquel ali, né, galera? Então eu vou fazer o que agora? Vou pegar a bato-bato Pra regenerar a minha vida Tá ligado? Vou pegar também o que, mano? Eu poderia pegar o que dá dano Tá ligado, mano? Será, mano? Ai, mas pode ficar muito na cara, galera Deixa eu ver Tem que ser alguma outra fruta Eu posso pegar coisa de médico, ó Habilite Unlock Não é médico? Não Oxi Não é médico que chama? Pera Aqui, ó É doctor, doctor, ó Habilite Unlock Dr. Wolf Galera, boa E agora a gente vai preparar como, galera? Primeiro poder A patona Segundo poder Esse negócio Terceiro poder Regenerar vida Quarto poder É... Qual que é esse daqui? Eu acho que é esse, ó Tá, acho que ele vai curar Beleza Aí o quarto A gente coloca mais umas patas Tá ligado, galera? Quarto poder Mais um pouquinho de pata E agora um teleporte do negócio Também vai ser bom O teleporte vai ser ótimo Pera Pôr o teleporte da Níquel E colocar ainda, ó Habilite Unlock Uma Aqui Pronto A gente vai tá turbinado, galera Pra, mano Correr Pra dar dano E pra, mano Ganhar esse negócio, ó E colocar aqui, ó Teleporte da Níquel, mano É isso, rapaziada Agora sim A gente tá pronto Pro primeiro PV Preparado, amiguinho? Preparado? Mais ou menos, né? Tá, todo mundo pegou o guepinho aí? Xerá tá falando mais ou menos, hein, Xerá Vou acabar com você Mano, você tá mal Não, o mais forte é o Trevor, mano Eu também acho Eu também acho O cara tá com duas logueiras Falou o cara que tava fazendo mal de logueira até esse dia atrás, mano Não, na real, né? O filho tá de Níquel, né? É O que que tem Níquel? Brigação Vai falar que é forte agora também É, sim Tá, podemos ver, amigos? Podemos, vai Vai, 3, 2, 1 e valendo Sai com essa porta Sai com essa porta Bom, 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 bom Tinha que impedir Ai, doeu, foi tudo Doeu, 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 tá doendo Doeu, doeu, doeu Machucou, machuca, né? Ah, não machucou Mas podia ter machucado mais Meu machuca sim Isso, machuca Deixa eu te falar que não Não? Não Pera, não tirou nada Não Mentira, mano Não, 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 não Mentira Deixa eu te falar que não machucou Não machuquei também isso aqui Ah, ai, é que ele tá de diamante também, né? Acabou, cara Acabou, cara O cara Pata Acabou, acabou, acabou Pata Tira minha vida toda Cara, chega na nossa cara Tira a pata Sai, Tira Cara, chega na nossa cara Tem que tocar fruta É pior ainda, né? Tem que tocar pior Pior fruta Ai, chora Ai, ai, ai Não chega nem o Trevor, mano Não tô vendo ele Ai, 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 ai Socorro Socorro Amanhã É minha cara, ó Na cara Não é na cara, não Pra não estragar Sai, eu até engasguei, mano Até engasguei, mano Falou que não tirava a vida Chato, Nelfi Chato, chateão, chateão Chateão, chateão Chateão, paial, paial, paial Chateão, parou, parou Parou, nada a ver Vocês estão fulvidos, né, gente? Não 100 de vida E o que você cheirar? 160 Ah, eu cheiro não Quanto? Ah, eu tô com 240, mano Ah, o quê? Ah, eu tô quase morrendo Ah, não é que eu tenho o Regen da Pata, né, mano? Regen... Regen da Pata? É, ela Regenera a Vida Tem um bagulho da Pata que Regenera a Vida Você tá ligado, né? Qual? Bagulho Tem um poder aqui, ó É o... Cadê? O Pain Repel ainda é a tua vida Você tá ligado, né? Pain Repel? Regenera? Mas é dos outros? Não, ainda é a sua também Se você pegar a dor do outro Legal Não sabia? Da hora Ah, eu tava também dando veneninho Ah, acabou o Diamante Perei a Pata Perei a Pata Errou? Acabou o Diamante Não morreu Espera 600 segundos aí Acabou o Diamante, chateão Oi, ok Espera um pouquinho Oi, Tira Espera um pouquinho aí Mano O Uff é muito roubado Ele tem muito ataque Sai fora Não Toma Sai Ele deve tirar a Vida dele, mano Vem teu Vem teu Corre 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 Ai, acertou É nosso Acabou É legal, né? É maneirinho, né? É maneirinho Sai, 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 sai Ei, ei Sai fora, sai fora Ai O moço tá me dando de queda, mano Que isso? Gostou, gostou Tomei, tomei Toma, toma O Xeradão morre também O Xeradão morre Você não morre O Xeradão não morre Eu tô com a Vida, eu vim Eu tô com 215 agora, mano Ah Ah, o cara ainda tá nos 200 E você? 14 Ah, tô com 5, mano Ah Toma, a arma da mão Descante O Xeradão morre 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 Eu não morro? Você entende que sou eu? O Xeradão morre Tô com cento e setenta. Gostaram. Que não acertaram, meu amigo. Não acertaram. Ah, não é possível. Ficou com quanto de vida? Eu fiquei com cento e sessenta e dois, Chiquinho. Por que que... Mano, vocês não estavam me acertando. Vocês sabiam, né? Eu acertei um monte. Eu acertou. Você não me tirou nada de vida, Trevinho. Quem me tirou de vida foi o Chiquinho, que é esse dinossauro. Você pode falar que a minha fruta é boa, né, mano? Mas, em compensação, o Trevor arrancou toda a minha vida. Pode falar que a minha fruta é boa. Mas a minha fruta era boa, moleque. Era duas logia, teve a minha obrigação ganhar. Você fala que eu odeio a logia, então é ruim. Não, eu odeio, mas você gosta. Não, é ruim. Não, é ruim. O cara ainda tá indignado. O cara tava de níquel. Ganhou e reclamou. Pior que eu vi. Ainda ganhei com um balzinho de madeira, Feinho. A pior fruta, né, o V. Deu uma níquel. Feinho, nossa senhora. Vocês não querem jogar, né, o V. Vamos lá, galera. Minha vez de começar. Eu quero ouvir o grito da galera. Não, não vai receber. Não, Xera. Não dá. Não dá. A galera aqui tá vendo e tá deixando o like. Eu quero ouvir o grito da galera. Os inscritos comentam aí. Eu comento então, gente. Eu vou abrir oito balzinhos. Nossa, tudo isso? Madeira. Vamos jogar isso fora aqui. Meu Deus, mano. Madeira. O UD. Ele percorando tudo. Eu vou te ajudar. Daí eu vou abrir um balzinho de ouro. Tá fácil, fácil. Tá fácil. O que é mais fácil? Ouro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Primeiro. Zuxi. Zuxi. Mano, não. Não, não. Zuxi. Segundo balzinho. Perdei feião. Essa não, ruim. Feião. Terceiro. E tu, e tu, legal. Meu Deus. Cada aranha. Mano, gura, gura, tá? Nossa. Outra gura, gura, mano. Pode jogar o lixo ali? Tá, pode ir próximo. Tem qual? Uh! Deixa eu esperar. Deixa eu esperar pra ver se alguém pega a gura, né? Acho que aqui... Gomo, gomo. Mera, mera. E a última. Amor, com um pouco mais. Acho que aqui acabou. Acho que aqui... Bom, eu acho que eu vou ter que jogar de goro, goro. E zuxi, zuxi. Nossa, que vida difícil. Que complicada. E tem que ganhar. Obrigação, eu tô ganhando, eu vi. Não, obrigação. Vamos ver o xerado. O xerado, quem vai ser obrigação agora? Fica vendo. Por que o xerado, mano? Três. Três. Ouro. Ah, obrigação, xerado. Obrigação, obrigação. Não, ele tá com a equidão de observação. Então, ele prevê o três e o ouro. Gostou. Uh! Pterodon. Moco. E a última. Ah, vai lá, Trevinho, mano. Vamos ver. E eu vou abrir balde ouro. De novo? O Trevor não pega uma adeirinha também, né, mano? Que isso? E oito. Ah, docinho pra vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Falou sim ou nove ali, né? Eu abri oito, tá bom? Vamos ver. Ah, eu abri oito. Todo mundo pegou essa porcaria. Nossa senhora. Próximo. Ai. Nossa, ela é boa. Como é que eu tô fazendo uma boa aqui pra futura? Iame no vale. Iame no vale. Sem iame. Outra mera. Não. Mera, mera. É um sinal. Dá pra mim. Dá pra mim, mano. Aqui, ó. Duas yame. Ah, mô. Pronto. Ah, tá bom, mano. Nossa. É um sinal. Mano, como é que eu luto contra esses caras? Vamos combinar que é obrigação do Trevor levar essa, tá ligado? Para com isso, ô Goro. Ô, Goro. Ah, se não levar... Não, não, é a obrigação do Xará, ele tá de touro, mano. Mano, o Trevor pode me prender na escuridão e me counterar, mano. Ô, filho, você vai ficar plantado no ar lá esperando alguém morrer, mano. E eu? E eu, né? E eu? É ele. Vamos preparar para a próxima rodada, vai. É, galera. Vocês viram que essa rodada aqui tá cabulosa, né, mano? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou comer a Yami pro Trevor, mano. Não conseguir me afundar na Yami, tá ligado? Vou comer também uma Suke para conseguir ficar invisível, galera. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou ficar aqui, ó. Ficar invisível, beleza? Agora eu vou colocar os poderes da Goro. Boa. Os poderes da Zushi. Boa, galera. E agora, mano, eu vou pegar de novo a Bato, mano. Pra ter o maior regime possível, tá ligado? Aí eu vou o seguinte, ó. Primeiro poder, galera. Eu vou colocar o Sangu. Segundo poder, eu vou colocar o Elthor. Quarto poder, vou colocar esse. Vou colocar o do Meteoro. Vou colocar esse daqui. E vou colocar esse, mano. Eu acho que é isso. É isso. Qualquer coisa, na hora, ali eu troco. E eu vou pegar uma espada pra gente usar também no PVP, beleza, mano? Bora lá, então, mano. Eu tô com medo. Eu tô com muito medo de não conseguir trollar eles nessa, mano. Então, bora pra próxima rodada. Lembrando que eu ainda tenho carne do mod, qualquer coisa, beleza? Então, bora, bora, bora. Vamos ver se vai funcionar essa trollagem agora. Mano, posso saber que você tá com essa espada aí? É só pra usar os poderes, mano. Mano, isso aí é de personagem. Não é do... Não, é a gravity, mano. Nem tira a vida, galera. Isso aí tem poder. Tira três de coração. Ah, que isso aí? Nossa, agora morreu. Nossa senhora. Não, lógico, mano. Relaxa, eu falo. Se eu perder, é por causa disso. Aqui, acabou. Preparado, amigos? Preparado. Três, dois, um e valendo. Quem tá de Pterodonte? Eu, de Krito, né? Sério que você tá com isso, mano? Lógico. Sabia não. Agora tu sabe. Sabia não? Ah, o cara tá aqui. Ah, o cara tá tentando me puxar, mano. Ah, mano, cara tá aqui, a mim, mano. Nada a ver. Você derrubou a Tiverna na água, o que acontece? Não sei, mano. Aí você vê com ele. Olha o spawn, olha o spawn, olha o spawn, hein. Não, o Trevor, não. O Che Guevara nem pode usar o touro dele. O Che Guevara nem pode usar o touro dele. Oh, tu vem pra cá. Eu não consigo usar nem o touro. Tu vem cá, tu vem cá, tu vem cá. Não, sai fora. Inibigo do vídeo. Sai fora, sai fora. Tu vem cá, tu vem cá. Tem um touro, sai fora. Vem cá. Sai, sai, Trevor. Tu vem cá. Calma, calma. Ai, ai, pula, 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 pula. Tu não. Tu vem cá. Tu não. Ai, meu Deus, mano. Ah, cai na água. Tpou. Ah, esses dias aí. Meu Deus. Tá, valendo, valendo. O Gerard tá vivo ainda? Tá, mano. Lá embaixo do meu Black Hole, mano. O Gerard tá vivo, né? Meu Deus. Nossa, meu poder tá tudo carregando. Meu Deus. Vem, 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 vem. Acerta. Acerta. Acerta dele. Acerta dele. Ah, eu errei, mano. Meu Deus. Eu posso sair daqui, calma. Nossa, mano, consigo. Calma. Eu consigo. Tô fundo aí. Ai, sai fora, Trevor. Sai fora, Trevor. Sai fora, Trevor. Ai, sai. Sai. Sai, sai, sai. Vai. Tô fundando. Tô fundando. Sai. 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 Sai, 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 sai. Ai, 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 ai. Tô planejando minha fuga. Sai. Meu Deus. Meu Deus. Meu seu safado, vem cá. Meu Deus. Sai fora, Trevor. Sai fora. Sai fora. Cadê o Xerá? Volta aqui. Cadê o Xerá? Lugar nenhum. Cadê o Xerá, mano? Nossa. Lugar nenhum. Sai fora. Cadê ele, mano? Lugar nenhum, gente. Nossa. Mano, não acredito. Eu tive muita sorte, mano. Você escapou. Você tá vivo, Xerá? Tô vivo, mas não sei se eu escapei. Não vou falar. Você tá vivo, é? Ah, mano. Sai fora, mano. Sai fora, mano. Oi, Tram. Oi, Tram. Oi, Tram. Oi, Tram. Ai. Ai. Sai. Sai, sai, sai. Ai. Tá, derrotei. Derrotei. Magradinho. Magradinho. E o Xerá, cara? Salve. Xerá, mata ele, por favor. Vem. Vem, gão, touro. Vem, gão, touro. Eu renasci na cinza. Matei ele. Eu renasci na cinza. Eu renasci na cinza. Ok, matei. Sai, sai. Mentira que ele não morreu, mano. Sai, Xerá. Sai. Eu renasci na cinza, Zofinho. Não renasceu, não. Não renasceu nada. Mano, mentira que ele não morreu. Não renasceu nada. Eu estou com uma fênix. Meu Deus. Não morre não, Xerá. Você não morreu. Ele renasceu. Dá cinza. Você não morreu, não. Agora acabou. Não morreu, não. Vem cá. Vem cá. Vem cá, gão, touro. Vem cá, gão, touro. Meu Deus. Vem cá, gão, touro. Vem cá, gão, touro. Meu Deus. Sai, Xerá. Meu Deus. Vem, gão, touro. Meu Deus. Acabou o touro, meu Deus. Não, acabou não. É, sempre tem mais, não, Xerá. Acabou o touraço? Acabou não. Acabou o touraço? Acabou não. Sai, Xerá. Acabou não, Fim. Não acabou. Sempre tem mais. Eu sei o fim. Sempre tem mais. Mentira, que acabou de novo, mano. Sempre tem mais. Sempre tem mais. Calma, vou conversar. Não vou conversar não, Xerá. Não vou conversar não. Eu gosto de conversa. Eu não gosto não. Meu Deus, você ficou me caindo. Vem cá, vem cá. Sai, Xerá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Sai. Sai. Tu morreu de queda. Vem cá. Vem cá de vida. Fiquei com 18, Xerá. Não acredito. Mano. Mano, você não tá entendendo. Eu, mano, o Treyar me prendeu embaixo da Yami e eu fiquei bem numa destruiçãozinha que tinha, assim, bem num buraquinho, mano. E eu consegui sair. Ah, não acredito, só que ele me tirou muita vida, mano. Era com 18. Se você não morre de altura ali, eu tinha morrido agora, tá? Literal. Era obrigação dele ganhar também no Xerá. Ah, obrigação. Era obrigação do Xerá ganhar, mano. Nunca o Treyar me prendeu em dois segundos, mano. Não, eu ia me arrobado, mano. Nossa, e aí, gente? Os dois sem ponto hoje? Ah, e aí? E aí? Ah, mano. Tem sorte, né? Às vezes alguém... Se não querem jogar, fala, tá ligado, né, mano? Não querem jogar, fala. Ovo tem que ir no banheiro daqui a pouco com essa sorte aí. Ah, tem um talo pai, ó. Ah, duas, mano. Bruin. Ouro. Madeira. Quantas? Dois ferro. Dois ferro, mano. Primeiro. O cara tá suave. Ah, é zoan, é zoan, é zoan. Ah, muti, mano. Como? Como? Calma. Vai, joga, vai, vai, vai. Quer ganhar, fala. É pra jogar, né, eu fio? Quer ganhar, você fala. Qual você vai escolher? Você quer ganhar? Qual você vai escolher? Eu tô tentando. Então, mas quando você vai escolher? As duas. Não, fala, fala. Você quer ganhar, já fala. Eu vou dormir, ó a minha cama. A gomo e as zoan. Não, não, vai lá de novo. Mas é duas zoan. Não, mas eu vou sair de gomo. Relaxa, posso abrir outro? Não. Não, tem que ir com o elefante também. Posso levar sobre outro? Não. Não, Jipi, vai lá. Vai, Trevor, vai, Trevor. Eu vou. Tô triste, não. Ah, oito, vai. Vamos ver que oito eu vou perder. Ah, que é isso, mano. Madeira. Oito ruim. Trevor. Trevor, é possível, é possível. Você sabe. Esses baus não é bom, mano. Você sabe, é possível, Trevor. Eu não gosto nenhuma fruta desse baú, mano. Pântano, Trevor. É o baú das frutas novas. Pântano, Trevor. Cara, não tem nenhuma fruta dessas que é boa. Abre o baú ali. Eu coloco uma light lá. Vai, Trevor, abre lá. Vamos ver. É, era que eu tô combinando a cara. I don't... Horrível. É boa, é boa. É boa. É do vento. É horrível, não é do vento. É do futuro. Essa é do tempo. É ruim. Opa. De novo. Mori é bom, mori é bom, mori é bom. Ela é boa, ela é boa. Volta do tempo. Trevor, Trevor. É a call. É a play. Ai, mori, mori. É a da gigante lá, do wolf. Nossa, e é isso. Do wolf. A do wolf. Qual você vai jogar, Treviu? Mano, acho que eu vou a do pântano e a rick rick, mano. Tá, legal. Vai, Chipinho, sua vez, vai. Não, não tem nada. Dez. Tudo isso. Badeira. Por favor, que venha e manda um Chopper pra eles. Por favor, que venha e manda um Chopper pra eles. Não vou usar. Por favor, que venha e manda um Chopper pra eles. Por favor, mano. Nunca pedi nada. Chopper. Vamos lá, primeiro. Chopper. Não. Tá, o que resistiu a te pedir. Nossa, ele vai resistir ao soco. Grande candidato. Ele resistiu ao soco. Sub. Tá, sub. Quilo. Bane. Sub. Nossa, ele resistiu. Vai de topeira, vai de topeira, vai de topeira, mano. Baco, talvez. Sabe. Bolo. Bolo. E... Tauan. E aí, nossa, não vai, não. Não, 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 não. Eu vou de tartaruga. Não, 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 não. Eu vou de tartaruga. Eu vou de baco. Por que baco, Xará? Que eu tenho o melhor, sem zoeira. Tá bom, então. Bora pra último BVP, ó. Mas tentem ganhar, tá bom. Relaxa, eu vou tentar, Alfinho. Alfinho, Alfinho. Alfinho, não se preocupa. Eu vou usar uma estratégia que usaram comigo há um tempo atrás aí, sabe? Nossa, verdade. E aí, Luzo, Chiquinho? Oi. Você, né? Tá, galera. Então, bora pra próxima rodada, vai. É, galera. Como vocês viram, o Xará vai estar de tartaruga. Então, eu tenho uma ideia pra essa rodada. Eu vou dar um comando, tipo assim. Ó, tá todo mundo parado, tá? Ó, o comando é scale set. Aí, picui. Eu vou colocar o quê, galera? Eu vou colocar, ó, rege... Não tem regeneração. Re... Oxi. Oxi. Ó, vou pôr vida. Sei lá, mil. Quanto que eu tenho de vida? Quanto que eu tenho de vida? Meu Deus! Eu tenho 25 mil corações, tá? Tá, deixa eu ver. O que mais eu posso pôr? Droppings, bailing, hit... Mano, eu posso pôr hitbox, mano. Será que hitbox, sei lá, 20? Meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus. O que eu fiz? Meu Deus. Meu Deus, minha hitbox. Meu Deus. Meu Deus, eu tenho a minha hitbox. Tá, eu vou pôr mais um, galera. Calma. Mano, eu queria pôr alguma outra coisa, mano. É... Acho que um ataque speed, não. Pode ser defesa, defesa, vai. Defesa 10. Pronto, mano. Assim a gente vai ter muita vida, galera. E também vai ter muita resistência. Então agora, amigos, bora lá pro PVP e vamos ganhar esse vídeo de 3 a 0. O que você falou aí, Trevinho, agora? Mudei, minha fruta. Mudou o odeio? Mudei, mudei. Por que que você fez? Ah, você vai ver. Você vai ver. Você vai ver. Tá preparado, amigo? Preparado. Preparado. Vai, então. 3, 2, 1 e valendo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Espera, você mudou o inimiquinho do vídeo? Não gravou isso? Não gravou? Não gravou. Gravou, eu sei qual que é a fruta. Não gravou? Homem é louco. Ah, não. Ele tá aqui em 5. Ele tá aqui em 5. Homem é louco. E aí, Xerã? Homem é louco. Homem é louco. E aí, Xerã? Será que resiste? Será que resiste? Será que resiste? Bem na cara. Bem na cara. Vai. Meu Deus. Quer fazer o teste? Não. Não tirou nada. Não tirou nada. Rampou, não? Tirou, tirou. Ah, tá, tá. Tira a vida, pelo menos. Por que tá me focando? Porque você é o tal do Gear 5, né? Você é o Gear 5, né? Ai, colocaram um veneno, mano. Ai, 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 ai. Vai até me focar. Que é isso, gente? Eu tô batendo em todo mundo. Eu tô batendo em todo mundo. O cara é gigante, mano. Eu fiquei meio que assim. Não tem como eu focar no Xerã sendo que ele não perde vida. E esse focus aí, mano? Ele não perde vida? O Xerã não perde vida. Ele perde. Ele perde um pouco. Ele perde um pouquinho. Não, mas ele não perde. Eu só comei uma carninha aqui. Um pouquinho ele perde. De mim, não. De você, né? Mas você vai ter que me acertar um socão aí, viu? Um pouquinho ele perde. Um bom socões. Ah, e o trabalho é maluco. Ah, é? Eu fui no pisão? Ah, não. Já fui no Gear 5. Gear 5, Xerã! E o trabalho é doido. Eu sou doido! E o trabalho é doido! Ele tá chegando em vida? Não é possível. É um quanto? Eu tô com 200 agora. Não é certinho. Não é possível, velho. Eu enchi ele de lava, velho. E vocês, estão em quanto? 104. 150, velho. Mas eu nem acertei o Trevor ainda. Acertou sim! Eu nem acertei você. Sai fora, Xerã! Beleza! Beleza! Agora tu vira, né? Agora tu vira, né? Gastou? Tartaruga? Agora tu vira, né? Agora eu consegui acertar o Trevor. Aí, agora eu consegui acertar o Trevor. Beleza, Chiquinho. Não, é porque aceitar eu, mano. Tem que aceitar o Gear 5, hein, mano? Não sei também, porque eu quero aceitar tudo. Sai com esse Gatling, mano! Esse Gatling é infinito do Nota Nova Gomba. Cara jato! É mó alto, tá ligado? É, o negócio fica mó tempão. Ah, o Trevor tá afundando eu pro infinito. Mano, o Oficion tá ali, mano. O Trevor tá me afundando pro infinito. Olha o spawn, olha o spawn! Olha o spawn, né, Trevor? Olha o spawn, não ligo pro spawn? Olha o spawn. Ele tá em cima de mim. Ele tá em cima de mim. Traversão, por exemplo, eu tomaria cuidado com o socão 13. Ah, ah. Frutinha como? Novo jogo, Achi Uxara! Frutinha, não tinha como. Novo jogo, Achi Uxara! Onde será que ele está? Ah, olha o TP? Não vale. Olha o TPzinho? Não tô podendo. Olha o TP. Eu vi onde você tá, Chiquinho. Onde o Xara está? Onde é o Chiquinho, mano? Vem pra cima, Chiquinho. Por que não quer batalhar? Me dá uma das suas frutas. Ah? Por que não quer batalhar, hein, Chiquinho? Por que eu tô... Eu tô... 118. Ah, ele tá com bastante ainda, galera, mano. Olha isso, tio. Deixa, vai, vai, vai. Que isso? Não, eu queria tancar mais um socão, pela honra. Tô esperando. Tá indo, tá indo. Calma, calma. Eu tenho 118. Ainda? É só o socão que tira a vida? Ah, acho que é só o socão que tira a vida, eu vi. Ah, então vamos lá, né? Beleza. Então vamos lá, né? Socão e... Parca ele na água rapidinho. É verdade, Boutram. Boutram. Vou tirar. Vou tirar. Vou tirar. Tá ligado, né? Não, ele me viu! Ele me viu! Ah, oito. Oito de vi. Oito! Olha a boninha, né? Olha a boninha. Eu acho que eu não mato ele, mano. Pode ir aqui? Não! Olha a chuva, olha a chuva. Não morre, não? Oito. Ah, não vou ter que dar outro socaço nele, né, mano? E vem um tsunami lá de cima! Não acredito, me mata o bom. Ah, vai, me derrota, vai. Você não tem nada pra dar dano? Não! Por que que não tentaram, gente? Por que que não tentaram? O cara tá de gomo. Mano, o pegou gomo, pegou zuji, pegou goro. Meu Deus! Se o cara não tinha sorte ontem, ele tava hoje, né? Vai lá, né? Nossa, mano. 3x0 fora o baile, mano. Pelo amor de Deus. Nossa, a galeria tava só zoando vocês, tá ligado? Como assim? De novo! Todo dia é isso! Eu fiz umas... Faltou essa semana, né? Eu fiz umas 5 trollagens nesse vídeo. Trevor, é por isso que a gente tava tacando um monte de poder nele lá na primeira rodada e ele não tava morrendo. É, por isso que ele tentou uns 5 golpes do touro de você. Eu estranhei, mano. Eu acho que eu fiz umas 10 trollagens nesse vídeo. Como assim? 10? Ó, na primeira rodada eu tinha defesa, eu tinha regeneração da bato-bato e eu também tinha... A regeneração da níquel, né? Não acredito. Você foi a maior cabelação. É o pain split. A níquel foi real? E eu tava de médico também, eu tava usando o cirinho de... A níquel foi real? Não, era o cabelaço. Não, a níquel eu peguei no Gameboat. Tá. Teve também essa boa. Aí, na segunda rodada, eu comi uma yame pra não cair na yame do Trevor, tá ligado? Ah, por isso que não caiu lá. Ficou... Ah, não! Tão caindo! Eu tava comendo carne do mod. Ah. E regeneração. Tenho certeza que ele quase perdeu em alguma, mano. Na primeira. E aí, na última aqui, que é a gomo. A gomo foi real, tá? Não foi zoeira. Não foi zoeira. Eu tinha 25 mil de vida. Quanto? 25 mil de vida. 25 mil! 25 mil de vida. E por que eu tentei, mano? E tu ficou com quanto? Ah, é que do nada ele foi pra 300 só, tá ligado? Eu tava com 25 mil, foi pra 300. É, mano. Por que que ele tá tentando? Acho que acabou. É, que bom que não valeu hoje. Ficaram assim porra. Não, você também não tem. Não, hoje não valeu. É. Não. Não tem cofinho também. Pra galerinha do Cine, não me afirma o ponto, não. Galerinha do Cine, se esse aí o Traor pode fazer uma trilagem com o Finho. Ó, recupera a minha vida aí no furo, Xeraz. Deixa eu ver quanto que eu tenho de vida. Ah, mas não quero, mano. Ah. Ah, não. Mais, recupera mais. Não, possível. Mano. Foi. Dinunciar toda a minha vida. Quê? Eu tenho mais de 20 mil de vinte. Não. Quanto? Eu tenho 250 mil de vinte. Dava doci pro seu hoje, então, hein? Ai, ai, galera. Fiz três pontinhos, deixei o Xeraz em ponto hoje, tá ligado? Não, hoje não valeu. Não, mas você não teve ponto também, infelizmente. Claro que eu tive, valeu. Não. Não. Nesse vídeo aqui, ó, é anulado aqui, ó. Ah, não, não. Valeu. É anuladinho, ó, 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 anuladinho, ó, ó. Não, cara, clica aí no botão de gostei, que chega em dois likes semana que vem, tá ligado? Que tem outra trollagenzinha, né? Xeraz, 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 né? Xeraz, Xeraz, pra você, ó. Não, fala comigo. Vai, vai. O que você fez, Xeraz? Tô triste, tô triste, mano. Vai, Xeraz. O Xeraz se bugou, mano. Beleza, né, o Beleza. Eu me buguei muito. Eu me buguei muito. Aí, tá tudo bem agora. O Xeraz fez, mano? O Xeraz não é colocado cem milhões de vida. Xeraz, você não fez isso, Xeraz. O Xeraz já crachou com isso, mano. O Xeraz. Xeraz. Eu tô sacando 8.13. Até o próximo vídeo, galera. Eu amo vocês. Tchau.